Ora então, salvações de Leoninas, é hora de falar de Sporting Clube Portugal. 19 horas e 6 minutos é sempre hora de falar de Sporting. Vídeo que vai ser um pouquinho estranho hoje, porque tentámos colocar a conferência de imprensa de Ruben Amorim, porque o Sporting teve aqui alguns constrangimentos de quando a conferência de imprensa foi lançada, a transmissão caiu e por isso nós retirámos grande parte dela e colocámos aí. E para quem quiser ser informado, depois consultem o canal do YouTube do Sporting Clube Portugal, que certamente terá a informação, mas vamos ao notícia de Sporting. Deixa o like, subscreve, roda a vinheta e já vão perceber as minhas discrepâncias na questão com o ATAs, que Amorim confirmou que estará de fora. Vídeo ao Sporting! Não, 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 não. Ora então, começar este notícia de Sporting a falar de Mateus Reis. Mateus Reis, em entrevista à comunicação da UEFA, referiu o seguinte destaca a intensidade e a cobrança no dia a dia mesmo quando ganhamos no dia a seguir estamos aqui na academia a treinar e às vezes terminam os jogos e fazemos um trabalho pós-jogo no ginásio do estádio não deixar este tipo de coisas cair é o que nos torna diferente ainda revelou que os jogadores do Sporting todos os nossos jogadores gostam de ter a bola não só de chutar para a frente quando são pressionados não é o nosso estilo aqui todos assumimos essa responsabilidade e temos a confiança do nosso treinador ora então Mateus Reis a destacar que o trabalho que tem a cobrança diária no Sporting Clube Portugal é o que torna esta equipa diferente a mentalidade, aquele grupo unido aquela forma que nós temos sempre de cobrar esta equipa e também de acreditar nela porque esta equipa é feita de cobrança como referiu e bem, Mateus Reis vamos falar também no lateral direito espanhol Ivan Fresneda, ele que está de volta ao trabalho de campo como sabemos, uma lesão no ombro impediu a Ivan Fresneda de dar o seu contributo o jogador chega ao Sporting muito tarimbado como um dos potenciais jovens espanhóis e um dos melhores na sua posição na questão do sub-20 para baixo e Ivan Fresneda chegou muito tarimbado mas pouco ainda pode mostrar acredita-se muito no potencial o Sporting acredita muito no potencial do atleta foi por isso que o Sporting Clube Portugal deu uma investida forte e antecipou a muitos outros tribunais europeus este movimento pelo lateral direito é esvalado ali então Fresneda será mais uma opção em breve para o Sporting Clube Portugal colocar na sua lateral direita temos então Ricardo Sgaio Jairi Catano que começa a ganhar a corrida a Ricardo Sgaio e também temos Ivan Fresneda que se junta a este lote como sabemos, por exemplo, Jairi Catano Ruben Amorim poderá colocá-lo numa esquerda como já o fez em mais do que uma situação e por isso isso também é revelador do leque de opções falamos muitas vezes do plantel curto e é sempre importante que os jogadores possam dar o seu contributo porque sabemos de algumas limitações em termos de profundidade deste plantel do Sporting Clube Portugal continuando rapidamente fazendo a transição dizer, relembrar a vocês que 21h30 estaremos eu e o André Cavaleiro em direto a falar de Sporting Clube Portugal uma transmissão com cerca de uma hora para fazermos a antevisão daquilo que será este Young Boys e Sporting Clube Portugal debatermos aquilo que deverá ser a aspiração do Sporting Clube Portugal em Berna amanhã jogo, como vocês sabem não iremos relatar pelo horário mas haverá pós-jogo em direto ou seja, mal termino Young Boys e Sporting Clube Portugal estaremos em direto para fazer a transmissão amanhã vídeos no Defender o Sporting diários 19h06min em breve também no Defender o Sporting Pelux que já mudámos o nome de 2 para Pelux porque nós ouvimos todos vocês e fizeram-nos essa sugestão e nós obviamente cumprimos o nosso desígnio hoje também colocaremos em votação um dos nomes dos programas do Defender o Sporting em direitos diários colocaremos em votação no chat para vocês procuramos sempre ouvir a comunidade e fazer dentro dos possíveis algumas alterações que beneficiem essa mesma comunidade e por isso deixar o meu agradecimento já agora se estás aqui deixa o like no vídeo que também não custa nada e ajuda-nos e muito no nosso trabalho quem quiser aderir e apoiar o nosso trabalho que ajuda-nos e muito ajuda-nos e muito porque queremos alavancar outro tipo de coisas como vocês bem veem a partir do I99 vocês podem se tornar membros apoiantes e brevemente ter alguns benefícios além dos conteúdos exclusivos de Sporting Clube Portugal ora então nada disso importa subscreve também que estamos rumo a 10 mil leões é a nossa próxima meta continuando aqui depois de Ruben Amorim falar deste jogo europeu que já lá vamos de Mateus Reis dar as declarações à UEFA falta falar da mentalidade falta falar da mentalidade e de uma coisa que falou-se muito também e é sempre um o treinador da formação do Young Boys também referiu e bem não é sobre o campo sintético esta equipa do Young Boys joga num num piso sintético e creio que nós não podemos começar a entrar em desculpas com isso poderá levantar-se a gestão com o Ates porque fala-se muito de lesões e do maior impacto que tem nas articulações o piso sintético e etc os problemas de joelho de Seba com o Ates e o Ullman também já o referiu que o sintético não é um problema Ruben Amorim também já referiu que o sintético não é um problema porque é de outra geração Ruben Amorim para quem não sabe teve uma lesão grave que culminou no fecho de carreira digamos precoce na reforma como futebolista devido a um sintético mas Ruben Amorim salientou e bem da nova geração de sintéticos e que isso não estará tão em evidência por isso fala-se muito nesta gestão possível gestão de Seba com o Ates eu acredito que pelas declarações que têm saído não seja assim um tema tão preponderante tão preponderante como o referiu e bem Rafael Vicky o Sporting é sempre uma questão que sempre que se enfrentou é um voice na Suíça mas para ele é jogo a jogo também e que o Young Boys encara estas questões de sintético como normais e pequenos fediveres e eu acho que nós também não podemos escurar-nos nisso não podemos escudar-nos de que ah é um sintético não pensamento ao Sporting vamos lá para ganhar vamos jogo a jogo vamos lado a lado e o jogo mais importante da época como nós sempre o tentamos referir o jogo a jogo tem que ser uma mentalidade não pode ser uma frase feita e é jogo a jogo e lado a lado e por isso ganhar o Young Boys é o jogo mais importante do ano já agora derby Taça de Portugal já tem data 29 de Fevereiro às 20h45 teremos então o derby eterno Sporting e Benfica então irão enfrentar-se nessa meia final nesse primeiro jogo da Taça de Portugal 29 de Fevereiro quinta-feira 20h45 e agora vamos rapidamente a uma reportagem do jornal A Bola ai meu Deus A Bola fez uma reportagem a explicar as razões para o afastamento do central do Sporting Osman Diomando e desde já parabenizar Osman Diomando pela conquista ele que venceu a Cannes com a seleção da Costa do Marfim e infelizmente Osman Diomando esteve ausente de dar o seu contributo durante praticamente a campanha toda da seleção da Costa do Marfim ele até começou como um titular indiscutível na Costa do Marfim mas acabou com apenas dois jogos e 167 minutos minutagem muito parca e acabou por até haver desses sete encontros disputados pela Costa do Marfim até à final da Cannes Diomando acabou por só estar imbuído de dois e teve três inclusivamente na bancada algo que não era minimamente expectável os jogadores mais experientes quando este relato impuseram a sua vontade de quererem ser titulares e de não apostar nos mais jovens e o Ministério do Desporto da Costa do Marfim tomou uma posição na saída do treinador foi uma situação que ganhou muitos contornos de crueldade e acabou por ter um papel ativo que culminou no despedimento de Jean-Louis Gasset ele que era técnico e selecionador desta seleção da Costa do Marfim segundo os relatos que se ouvem da Federação da Costa do Marfim existiu mesmo um jogo político bastante pesado do Ministério do Desporto que teve um papel muito ativo neste jogo de bastidores resta-nos então lamentar porque Osmane certamente não merecia e por isso parabéns a Osmane que levantou assim um título é sempre importante vive certamente um sonho ao serviço do seu país mas viu-se preterido em função destes bastidores conturbados esperemos que no Sporting nada isto aconteça nem agora nem no futuro e que Osmane de Omande esteja pronto para dar o seu contributo agora vamos colocar um pequeno trecho de Ruben Amorim a falar já sabem a entrevista completa de Ruben Amorim na sala de conferência de imprensa pré-jogo está disponível no Youtube oficial do Sporting Clube Portugal fala Amorim para todos ouvirmos as questões e agora sim Míster boa tarde novamente e aquela breca em direto para a Sporting TV há pouco falámos um pouco das questões que certamente serão abordadas muito do campo muito daquilo que é o relevado que se falou também muito eu queria por outro lado pela estratégia desta equipa do Young Boys que até à paragem de Janeiro jogava em 4-4-2 depois de uma mudança de estrutura para 4-3-3 uma pressão alta houve jogos que deixaram mais os adversários a jogar que talvez como aconteceu como contra o City olhando nesta globalidade o que é que espera desta equipa em termos daquilo que é a estratégia que podem aplicar neste jogo contra o Sporting acho que é uma equipa que pode ter essa tal pressão ou vai deixar o Sporting tentar jogar mais? Eu acho que vai ser uma equipa muito pressionante porque ao ver o jogo com o City eu penso que não foi o Young Boys que teve essa atitude foi o City que obrigou e obriga qualquer equipa no mundo portanto é um jogo que tem que se ver um bocadinho à parte é mais para ver a capacidade dos duelos olhar para eles contra talvez a melhor equipa do mundo e portanto fizemos uma avaliação mas vimos os outros jogos e a verdade há uma identidade na equipa que é uma equipa muito pressionante que jogava em 4-4-2 que vendeu um jogador que acontece a todos os clubes vendeu três jogadores pensou e vendeu um avançado que tinha uma grande influência na equipa e a equipa teve que se e o seu treinador teve que equilibrar a equipa de outra forma com outras nuances e passou a jogar num 4-3-3 e é uma equipa perigosa que não perde em casa há dois anos que não perde em casa para o campeonato perdeu agora com o City e com o Leipzig para a Liga dos Campeões com duas equipas de topo tem uma média de três golos por jogo em casa e portanto esperamos uma equipa difícil e difícil também porque os portugueses e os esportinguistas como não é uma uma equipa conhecida das principais ligas pode olhar para um Young Boys como uma equipa não tão perigosa mas é uma equipa muito perigosa com dois extremos que costumam jogar e um voltou do cano que pode ter grande influência médios muito talentosos principalmente o Greenwich tem muito tem muito talento eu joguei com um dos centrais que foi operado agora o Benito um jogador experiente a equipa na Suíça que joga mais com o guarda-redes isso é importante hoje em dia porque é difícil pressionar uma equipa pressionar alto uma equipa que joga tanto com o guarda-redes e ele tem a capacidade de meter a bola nos defesas nos avançados e estaremos preparados para isso e principalmente no relevado onde nós vamos fazer a adaptação diferente mas que estaremos adaptados para um jogo que quanto a mim vai ser muito difícil vamos agora pressionar uma habitual tradução daquilo que foi dito por Rubén Amorim que acaba por abordar alguns dos temas iniciais em termos da estratégia fomos um pouco por aí nesta questão não tanto pelas questões que certamente vão ser abordadas em termos daquilo que é o campo sintético daquilo que é treinar neste ambiente um dia antes nada muito habitual na equipa do Unido mas também naquilo que serão certamente as perguntas das audiências da Paulinho e também da Seba Coates olhamos mais aqui para termos de estratégia e termos daquilo que a equipa do Young Boys pode fazer nesta partida uma equipa que como sabemos esta época poucas derrotas tem inclusive a última equipa que conseguiu derrotar esta equipa do Young Boys foi o Brasileira no campeonato a equipa é de Renato Vella mas que no campeonato está invito em casa há dois anos o que demonstrou um pouco o poderio desta equipa que é líder melhor ataque melhor defesa do campeonato foi a Liga dos Campeões passou na eliminatória com o VBS a presença na Liga dos Campeões onde acabou por ficar em terceiro à frente de uma equipa sempre complicada como o Estrela Vermelha competiu de certa forma com o Leipzig é uma chance de ser sítio mais difícil e por isso pode causar aqui vários tipos de dificuldade a equipa do Nino é muito por aquilo também o treinador do Nino disse vamos então ouvir a próxima questão para o Mr. Roberto eu acho que eu acho que eu vou falar aqui um bocadinho do sintético o mestre já abordou que também teve uma lesão num sintético quando jogava ao Estrela e para o jogo da manhã eu penso que poderá aqui haver é a minha leitura que há algum risco de um ou outro jogador por exemplo o Daniel Bragança teve uma lesão grave poderá arriscar ou não mais neste tipo de piso temos o Nuno Santos por exemplo que eu penso que não para há alguns jogos está sempre a fazer os 90 minutos que também é um jogador que há alguns anos teve lesões complicadas que também poderá parar a minha questão é estes jogadores poderão não ser utilizados para mitigar o risco também nesta fase complicada e também queria perguntar se podemos ver finalmente a estreia do do Coba pelo Sporting e já agora no atual âmbito se me permite esta chamada do Rafael Nele o que é que nos pode dizer sobre ele a exceção dele o que é que vê nele começando já pelo Nel o Nel é um jogador e tem a ver com a nossa forma de trabalhar é um jogador da equipa B da posição de avançado nós temos o Paulinho lesionado todas as vezes que o Nel foi chamado à equipa principal demonstrou capacidade qualidade e acima de tudo muita humildade e portanto nós ao sabermos da recaída do Paulinho trouxemos mais um jogador sabendo que a equipa B também não tem jogo agora fizemos olhámos para tudo e damos seguimento àquilo que é o nosso projeto e é mais uma opção para amanhã se tiver que entrar vai entrar é um jogador que é um avançado que não dá nenhuma bola por perdida tem feito muitos golos na equipa B adaptou-se bem à equipa B mesmo com jogadores como o Rodrigo passou lá o Schermitt e ele foi crescendo dentro dessa dificuldade e isso é muito importante para mim o espírito de sacrifício e a capacidade de resiliência dos jovens hoje em dia isso é um sinal muito bom portanto vai ter a sua oportunidade de ir para o banco de sentir o que é jogar pela equipa principal e volto a dizer principalmente dar seguimento àquilo que nós temos vindo a fazer em relação aos jogadores o único jogador que ficou em Lisboa devido ao sintético porque nós conhecemos muito bem o jogador conhecemos o impacto que tem um piso mais rijo no corpo e nós neste momento não podemos perder nenhum jogador foi o Coates o resto está tudo apto gostava que vocês dissessem isso ao Nuno Santos e eu vou lhe dizer que ele já fez muitos jogos seguidos e que se calhar era melhor descansar tentem vocês dizer isso ao Nuno Santos e vão ver o que ele o que ele responde o Dani está recuperado da lesão portanto está apto tem muito tem o departamento de performance informou a equipa técnica de todas as condicionantes do jogo nós temos que vencer o jogo não podemos usar o relvado como desculpa iremos nos adaptar os jogadores estão bem preparados fisicamente e azares acontecem em todo o sítio no sintético nos outros relvados o importante é nós percebemos como rola a bola no sintético em relação à minha situação que eu tive é uma coisa aconteceu comigo mas não aconteceu com muitos outros jogadores e já o disse na flash há males que vêm por bem senão não estava aqui não era treinador do Sporting com esta idade e já cá estou há 4 anos e portanto acabou por ser uma benção o coube é mais uma opção não vos vou dizer nenhum que vai jogar a titular mas o coube é mais uma opção mas o coube está a precisar penso que toda a gente quer ver um bocadinho do coube e ele se for preciso no jogo vai entrar mas nós estamos a ter muita atenção à sua integração à capacidade física à forma de jogar à forma como ele jogava no Estoril e ele terá tempo para se estrear pelo Sporting poderá ser amanhã ou não vamos ver aqui olhar sobre as estratégias da equipa da menina mais em termos de utilização de certos jogadores primeiro que tudo é se olhar sobre o jovem Rafael Mel e para percebermos um bocadinho melhor daquilo que Rafael Mel pode dar esta equipa a um jogador ainda júnior de segundo ano geração de 2005 lá está o ministro já falou geração de Rodrigo Ribeiro o jogador chegou ao Sporting para o vidente do Bolinense estávamos na época de sub-17 depois de fazer um extraordinário campeonato nacional de sub-15 ao serviço do Bolinense chegou ao Sporting como o ministro também disse tinha à frente os jogadores de muita qualidade casos de Josef Schermit e casos de Rodrigo Ribeiro mesmo no regresso de Francisco Canário da equipa do sub-23 e que poderia ser claro um o setor do goleiro para o jovem jogador na verdade que aproveitou todas as oportunidades esta época leva 5 golos em 18 jogos na equipa B estreia na equipa ainda como júnior de segundo ano que o passado fez 8 jogos 4 golos na equipa sub-23 e por isso merecer essa chamada por parte da equipa técnica e da equipa verde-branca Olá Ruben boa noite boa salventura para a RTP já tivemos esta conversa na fase preliminar da Liga Europa sobre as escolhas que tem que fazer e agora com um calendário muito mais apertado com jogos mais difíceis com clássicos aí à porta com o jogo em Moreira de Cónimos no próximo domingo se tiver que escolher continuar a escolher o campeonato e terá alguma proteção a alguns jogadores no jogo por exemplo de amanhã e vai ter que se vai transmitir isso ao Nuno Santos e ao Guio Queras também lhe vai dizer que tem que parar de vez em quando ou uma vez ou outra o parar depende dos jogadores e nós volto a dizer o que nós fazemos é um estudo dos jogadores temos um um departamento de performance também para isso nós vamos conhecendo os jogadores ao pormenor fazemos uma avaliação do que é este jogo do que poderá ser o outro sabendo que esta é a prioridade este é um alerta CM alerta CM de hoje não podia ser outro César Boaventura infelizmente temos que falar disto César Boaventura foi então incorrido em pena de suspensa de sentenciado ou condenado a 3 anos e 4 meses de prisão infelizmente irá cumprir pena de suspensa por corrupção ativa por corrupção ativa é lamentável o circo que se torna o futebol português mas também é verdade que não é vergonha nenhuma é um contrasenso mas o futebol português de verdade vive de mentira e impunidade o futebol há muito que está a saque e estas coisas só o comprovam infelizmente isto não terá resultados esportivos para a formação vermelha que acabou por ser beneficiário direto deste tipo de falcatrua resta-nos lamentar e esperar que o Sporting nunca se ceda a este tipo de práticas e manias sabemos que muita gente as defende e as defende e continuará a defender para nós a verdade esportiva não tem cor na camisola e por isso se sentemos sempre fiéis é ela fica aqui a capa a turma do Fisgas o link está na descrição os créditos totalmente dados a ele cliquem no link e vejam lá além de deixar lá o vosso like na publicação do Fisgas sigam porque tem muito Sporting sempre por lá mandar um grande abraço que cedemos prontamente a autorização para a publicação então desta imagem deliciosa e esta bela homenagem de um jornal até de serviço quase folheto de clube do jornal a bola enfim o futebol português a ser futebol português já sabem 21 e 30 estaremos em direto a falar de Sporting Clube Portugal antevisão de Young Boys e Sporting deixa o like subscreve o canal estamos diariamente a falar de Sporting Clube Portugal estamos nesta repaginação reformulação mas o que interessa verdadeiramente é que todos nós queremos o mesmo queremos é o Sporting campeão acima deles viva o Sporting o Sporting